Antidepressivo e dor. Quantos pacientes chegam no consultório e falam assim, meu médico quer me dar antidepressivo, eu não tenho depressão, eu não vou tomar. Ninguém quer, né? Todo mundo foge do antidepressivo, mas eu falo que nunca fogem do remédio, do problema cardíaco, da diabetes. É um preconceito ainda muito grande em relação ao antidepressivo. Só que existe antidepressivos que regulam esse sistema de dor. Ele precisa funcionar. Não é por trauma, por alguma história, uma lesão assim mais grave, mas é uma alteração química no cérebro. E alguns antidepressivos, em determinados casos, funcionam demais. Regularizam esse sistema. E não é que você vai ter que tomar pra sempre. Com uma boa recomendação, com um tratamento correto, o antidepressivo, ele é super bem-vindo. Não tenham preconceito com antidepressivo. Não tô falando que todo mundo tem que sair tomando antidepressivo pra cuidar da dor. Mas na área de doenças que envolvem a neuropatia, comecem a ter um outro olhar. Antidepressivo não quer dizer que você tá louco. Antidepressivo não é isso. É muito importante, eu falo isso pros pacientes, se cuida. Não precisa sair contando pra todo mundo que você tá tomando antidepressivo pra dor.